Você que já fez a pergunta aqui no YouTube, se o Gão confia, vamos aos melhores momentos de confiança e cruzeiro. Teve? Compacto Ela quer ficar aqui hoje. O Gão, o campo realmente é uma coisa horrorosa. Coisa horrorosa, mas não era igual, tão terrível quanto foi o jogo contra a Caldense, não. Atrapalhou o futebol, o toque de bola do Cruzeiro? Não, nesse caso não. Aí o Regis perder no pênalti. Regis, deixa eu te falar uma coisa com você. Jogo como esse, que é mais força física, que é mais pegado, não pode perder um pênalti desse não, Regis. Apesar dele estar sendo um dos melhores jogadores no meio campo ali, muito prejudicado até pela inoperância dos nossos alas e do... não do Cáceres, e dos nossos pontas, né? E aí o Cruzeiro tentando bastante no primeiro tempo, né? E o Regis tinha perdido o pênalti, já dá essa assistência aí, ó. E aí o Cáceres, que tem sido o melhor jogador do Cruzeiro até então, junto com o Kaká, mostrando aí que merecia fazer esse gol, porque tava chegando o tempo todo. Ele cabeceou bem ali no cantinho, né? Não, ele tem jogado bastante. Ele tem feito o que o outro lado do campo, né? Na lateral esquerda, que a gente não encontra ninguém que jogue bem ali, ele tá jogando muito bem do lado direito. E aí, Leopoldo Esqueira, começa aquele festival de cruzamento dentro da área que não leva a lugar nenhum. Se bem que nessa o Léo quase acabou marcando, né? E aí o lado esquerdo do Cruzeiro, da defesa do Cruzeiro, que me deixa muito preocupado. Olha isso, olha como é que o cara passa na maior facilidade, ó. Olha só. E aí a Adocida criticando o Giovani com toda a razão do mundo, né, Giovani? Olha o que acontece, olha isso, ó. Passa por um, passa por dois, ninguém mata a jogada, ninguém tira a bola do cara. E os caras vão chegando e vão chegando e vão chegando quando chuta. E tem gente na internet culpando o Fábio, cara. Não tem explicação o negócio disso. Podia fazer a falta fora da área, né? Fora da área, você matava a jogada e acabou, cara. Isso é recurso do futebol também. E é recurso do futebol. Mas o Fábio dá uma quedinha pro lado ali, que dá uma afirmada maior. Mas a culpa não pode ser dele, né, velho? Numa jogada dessa não é culpa dele, especificamente. Mas foi um piruzinho, foi um piruzinho. Não foi não, não foi não. Aí eles descobriram o lado esquerdo lá. Descobriram o lado esquerdo, como todo mundo tem descoberto, né? Todos os times que a gente joga, vai pra aquele lado. De novo o lance. Leopoldo Siqueira, não foi pênalti na jogada do Cruzeiro. Eu tinha falado isso, né, ontem. E também não foi pênalti nesse caso. Eu vou trazer o VAR amanhã. Foi igual. É, não tem VAR na Série B. Não, eu vou trazer um VAR especial. VAR no FAEL. Não tem VAR, o VAR do FAEL. E aí, vamos lá. E aí o Cruzeiro começa a... E aí, foi pênalti? Não, pênalti em FAEL. Também não. Aí seria a favor do Cruzeiro. Não, eu também estou no acima. Seria não, mentira. Não confia, porque os dois times são de azul, né? Mas não foi não. Inclusive, no replay, mostra que o jogador, ele até sente ali que há um toque, mas aí ele força a jogada, assim como tem também uma aqui no lado esquerdo. Henrique, de capitão, forçou a barra. Nesse caso, forçou a barra. A torcida está na bronca pela forma como o Henrique saiu e depois por ele ter voltado e ter ficado como capitão. Agora, o Anderson, pelo amor de Deus, né, velho? Pelo amor de Deus. Melhorar essa escalação aí. Como é que você me entra? Como é que você me entra? Tudo bem, o Riquelme entrou bem e tal, mas, cara, você tem opções melhores no banco. Então, eu...